3 minutos para Ava Um impulso diário para conhecer, honrar e amar o Pai Celestial Honrar o Pai Celestial, terceira parte Conhecer, honrar e amar o Pai O quanto honramos nosso Pai quando admiramos a sua sabedoria com gratidão não somente ao dispor a ordem natural da criação porém ainda mais ao nos conduzir, homens perdidos, de volta à casa ao seu reino e ao escolher o caminho exato para isso Aqui descobrimos novamente a profunda conexão entre conhecer e honrar a Deus Quando o conhecermos melhor e sobretudo compreendermos a motivação mais íntima de todas as suas ações lhe daremos então toda a honra pois o honramos quando o confessamos como nosso Pai amoroso O quanto o Senhor se deleita em que transmitamos a verdade que Ele confiou à sua igreja e a outras pessoas Contudo, o quanto o Pai insiste na mensagem à Madre Eugênia que os homens têm uma imagem falsa dele uma imagem que ainda não reflete suficientemente a sua bondade Ora, se essa imagem imperfeita de Deus é transmitida a outras pessoas não será tão fácil despertar o amor por Ele nelas ou o desejo de honrá-lo Quando interiorizamos as verdades da nossa santa fé e nos conscientizamos de tudo o que nosso Pai faz para atrair a humanidade para si Quando contemplamos todas as maneiras que em seu amor planejou para nos alcançar Então nos aproximamos cada vez mais do grande mistério aqui revelado Esse grande mistério de amor é o próprio Pai a quem encontraremos sem véus na eternidade porque tudo o que ainda nos impede de contemplá-lo em sua glória terá desaparecido Porém, já aqui na terra, nossa vida pode adquirir um sabor santo quando o nosso Pai nos reveste de sua santidade O vivermos neste sabor santo tomando muito cuidado para que não o desvirtuemos pelo pecado ou negligência É uma grande honra para ele pois não deixaremos passar nenhuma oportunidade de dar testemunho daquele de quem procede este sabor Dando assim, glória a Deus Aba, 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 Aba Aba, Aba Aba, Aba Amém.